O que? E hoje passa os seus dias todos no mesmo local Viu o céu nublar e me roubar a alegria Mas o sol ainda brilha pra você Canta Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora De que a vida ainda é linda pra viver Fechou todas as janelas Luz alguma em aqui Não há ventos favoráveis que lhe sopram a seguir Desde que eu toda cansar que me despece pra sonhar Sonhei Viu a escuridão e se esqueceu Que ainda é dia Mas o sol sempre brilha pra você Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Que o sol ainda brilha lá fora Viver Abra sua janela para ver Abra a porta para receber Abra a porta para receber Para ver a luz Eu só vim pra te dizer Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora Eu só vim pra te dizer Que o sol ainda brilha lá fora 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 A CIDADE NO BRASIL